A 14ª edição da ConstruSul começou hoje na capital. O evento reúne as novidades do mercado da construção civil no centro de eventos da Fiergs. Cerca de 70 mil visitantes são esperados durante os 4 dias de evento. Nós temos a feira, que é um movimento atual, e nós temos um pós-feira de um ano até a próxima edição. Então, dentro deste período, as informações que nós temos é de uma expectativa de 400 milhões de vendas. Entre os produtos do segmento sustentável, está uma linha voltada ao armazenamento de água da chuva e tratamento de esgotos. É composto de um filtro e reator, é um sistema que atende a famílias de 5 a 10 pessoas, tratamento completamente natural. É um sistema inaróbio, em que micro-organismos fazem a biodigestão dos resíduos, e assim garante uma qualidade, uma eficiência de 90%, 90% a 95% no tratamento do esgoto domiciliar. Economia de recursos é o ponto alto de um novo tipo de argamassa lançado este ano. O produto dispensa o uso de areia e cimento e reduz o custo com a mão de obra. É um produto que já vem pronto, né? Então, você não precisa fazer mistura com água, não precisa fazer mistura com nada. Te dá uma economia no tempo, na mão de obra, de até três vezes mais rápido do que o processo tradicional. Também, o custo final da obra é em torno de 50% em relação ao processo tradicional do cimento com areia.